Aniversário de 67 anos de emancipação política aqui do município de Aratuba E hoje, nesta quinta-feira, quem comanda a festa aqui no município é Rafael Cantor Rafael Show de bola, né? Mais uma vez, aqui na festa do município da minha cidade natal, que é a minha Aratuba 67 anos de emancipação política, né? Agradecer a prefeitura do municipal Meu prefeito Joel, meu secretário Alex E vamos fazer a festa, vamos subir no palco agora e votar a pressão mundial, como todo mundo já sabe É muito forró Hoje, cantando na sua cidade, promete arrastar a multidão Hoje o show promete, né? Aquele repertório 100% atualizado Que a turma já sabe como é que é E é isso, bora votar pra cima Hoje o Rafael Cantor, Aratuba, 67 anos Antes, bitch,�' a popular mais gurana é Ruth Me morou, sou maisim aí, viu? piece of fame um E sabe o que? Mas você é um ensino de valor Usei o pai Foi com você A atenção Me mora Mas você é um ensino de valor Tem retrocesso Tudo que você me fez Porque você me fez a cabeça, me deixou livre para amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha dente, outra pessoa só por causa de você, meu amor TV Canidé fazendo a cobertura dos 67 anos de emancipação política do município de Aratuba E a gente conversa com a primeira dama do município, Ana Kessia Uma movimentação enorme aqui na cidade, né primeira? Sim, boa noite, boa noite a todos Hoje nós estamos comemorando os 67 anos de emancipação do nosso município de Aratuba Estamos recebendo vários visitantes, além dos nossos munícipes que estão aqui para prestigiar esse evento tão maravilhoso Que nós pensamos com muito carinho para eles Um festão e a expectativa está grande de aumentar ainda mais a multidão Sim, sim, com certeza Amanhã nós teremos também mais um dia, né, que vai ser assim, estourado, como dizem Teremos grandes atrações como hoje, né, banda de renome como Limão com Mel, Felipe Amorinho E quem está aí, vem para cá amanhã para curtir muito o farró Ah sim, amanhã tem Zé Vaqueiro e vai ser lotação O Banho Aratuba hoje recebe a banda Limão com Mel, que promete arrasar os corações aqui na cidade dos munícipes de Aratuba Qual a sensação de estar cantando aqui no município? Ah, uma maravilha para nós, porque o estado do Ceará é muito marcante na nossa história E Aratuba, a gente não dá para dar venda, até que enfim deu certo, né Graças a Deus estamos aqui reunindo uma multidão de pessoas maravilhosas Agradecer demais por essa estrutura maravilhosa marcada aí Por esse encontro com grandes artistas do mesmo palco E preparamos um show maravilhoso para vocês O nosso show Limão com Mel Playlist Que daqui a pouquinho a gente vai estar junto fazendo esse show para vocês, né, Adil? É isso aí, primeiramente, boa noite A gente está muito feliz, né, como o Edson disse, Ceará Que sempre nos abraça, preparamos um repertório lindo Aquelas canções que vocês conhecem da nossa história de 30 anos Que não poderão faltar para comemorar essa festa linda aqui em Aratuba Espero que curtam muito Uma palinha para a TV Canindé? Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé E muito mais Alô? Alô? Tudo bem? Mais você? Não, não É o irmão dele Mais Mais Eu vou ter certeza que essa música tem dois de 20 anos Ainda sou Claro E a gente tá ali com o seu pé E ele encarga você Certo? Certo? Quando que eu te lembro Falta pra mim Quando eu sou Quando eu vou levar Uma pergunta para os chalezes, quem é? Eu já falo nos nossos sonhos, a parceriação Que a minha vida não houve mais louca Sem você, eu sou o meu amor Eu já lidei Eu já lidei Eu já lidei Eu já lidei Agora vocês Meu nome diz o que é Aratuba Eu já lidei Eu já lidei Eu já lidei Eu já lidei Só lidei Só lidei Só lidei E a gente observa o quanto essa festa no município de Aratuba é importante Para girar a economia aqui do município Porque vem ajudando desde o comércio grande ao comércio pequeno Áreas de bebidas, áreas de beleza Como cabelo, unhas, maquiagens Tudo isso a população de Aratuba utiliza para vir aqui para a festa E o prefeito de Aratuba, Joerle Victor, falou um pouco sobre a economia aqui do município Nada melhor do que comemorarmos os 67 anos de emancipação política da nossa cidade Com uma boa festa, com boas bandas, bons artistas É dando oportunidade de empreendimento para todas as nossas pessoas aqui de Aratuba Então a gente fica feliz por a prefeitura municipal de Aratuba Estar proporcionando, além da diversão da alegria, a geração de trabalho e renda Hoje, girando, bebidas, tem vendas de água aqui também na festa, tudo em quando? Isso, com certeza Então assim, quando a gente faz um evento desse Estudos que mostram que a cada um real que você investe, voltam cinco Justamente, a pessoa que vem, vai abastecer o seu veículo O pessoal vai nas lojas de roupa, comprar uma roupa para vir Vão comprar um calçado, vão comprar bebida Vão se hospedar nas pousadas, vão as meninas, vão fazer o cabelo, vão fazer as unhas, enfim Então você movimenta a economia, tanto no município, como na redondeza de quem vem participar Então o objetivo da gente fazer esses eventos, como eu já falei E Aratuba ter se destacado nesses grandes eventos Tanto para a gente fazer a interação, a integração, a diversão das pessoas Que é muito importante, como também para a gente fazer a roda da economia girar E prefeito, a organização aqui está impecável Com certeza, outro cuidado que nós tomamos é com a segurança de todo mundo Muitos policiais, segurança do próprio evento Quero agradecer a parceria do Governo do Estado do Ceará, da Casa Civil E juntamente com a Prefeitura Municipal de Aratuba Estamos realizando este grande evento para o nosso povo Com todo o cuidado, com todo o carinho, com toda a segurança, com todo o conforto Que sempre a gente costuma fazer E amanhã tem mais uma noite de festa aqui no município Com certeza, aproveitar e convidar todos os nossos amigos de Aratuba E os nossos vizinhos das cidades vizinhas Para comparecer amanhã, onde nós estaremos mais uma vez na Noite Cultural Juntamente com o Zé Vaqueiro, com o Toca do Vale E também com o Desejo de Menino Vai ser também, se Deus quiser, uma grande noite Uma noite memorável para o nosso povo Música Deixa eu começar, quero ver Eu não passo mais Eu não quero mais Viva 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha, agora a gente conversa com uma moradora, blogueira da cidade, com quem influencia aqui no município. A gente vai conversar com a Jéssica Raíssa sobre essa festa maravilhosa que está acontecendo aqui no município de Aratuba. Boa noite, pessoal. É um enorme prazer estar aqui hoje, né, participando desse evento da nossa cidade, aniversário da nossa cidade maravilhosa. Quem conhece sabe, uma cidade muito aconchegante, perfeita, né. E é um enorme prazer estar aqui presente hoje, podendo prestigiar esse momento incrível. Jéssica, como é que você tem avaliado a semana dos Aratubenses? Estava todo mundo empolgado pra vir curtir essa festa hoje? Todo mundo empolgado, a animação lá em cima, né, todo mundo esperando por esse momento tão incrível. E que hoje está podendo acontecer, com a graça de Deus, né, houve imprevistos, mas hoje está tudo certo, graças a Deus. Já que você citou imprevistos, como é que ficou o coração do Aratubense no dia que a festa foi adiada? Foi bem triste pra todo mundo, todo mundo estava naquela expectativa maravilhosa, né, de que iria curtir uma festa dessa, grandiosa. Mas que bom que foi, né, remarcada pra hoje, que tá acontecendo sim. E é um enorme prazer e todos os Aratubenses se sentem felizes. Deu vontade de curtir debaixo de chuva? Muita gente veio curtir debaixo de chuva, viu? Inclusive, eu estive aqui presente. E tinha muita gente de fora também esperando por esse momento, que hoje estão aqui novamente. Agora vocês vão curtir o palco, Felipe Amorim! Música 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 Primeira noite de festa aqui no município de Aratuba E graças a Deus uma festa maravilhosa, shows incríveis Rafael cantou, brilhou demais no palco Em seguida, Libão Cupel arrastou a multidão, arrasando corações E pra encerrar, teve Felipe Amorim com todo aquele gingado Aquele show incrível que ele faz que levantou todo o público pra dançar e pular também E graças a Deus a festa foi uma festa muito animada, muito tranquila E a gente deixa aqui o nosso abraço ao prefeito Joerle Victor Pela organização da festa que foi maravilhosa E mais tarde tem mais, tem Zé Vaqueiro, Brasas do Forró e Desejo de Menina Eu sou a repórter Michele Lopes, as imagens são de Paulo Vitor retornando para o Brasil Nós também T Vamos ResclOne e Tons, que ganhamos e pela em Juul Pela, Dr waiver, Andy Cristina de Menina É de отправado o quê? Que a preto é Ambassador a vida e quer ver Eu testo e mostro o seu talento é em tomar Eu testo e mostro a violência de gastos na baté Eu mostro o seu talento era comp 228 Jogo de moto, de moto, revola, desembola, desembola E o que é que eu não vou dar? Jogo de moto, de moto, revola, desembola E de fato, tiro pra do chão